Olá, eu sou o Rafael Bivlaco e esse é mais um 60 segundos da Levante. Sexta-feira e último dia do mês. Bovespa fechou com uma baixa de 0,23. Já o mês, uma alta de quase 4% e é o terceiro mês consecutivo em alta. Mas vamos aos fatos. Hoje foi um dia de bastante volatilidade, a bolsa chegou a subir bastante ao longo do dia, recuou agora no final. Saiu uma matéria na Folha falando que o futuro, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, está sendo investigado por uma questão de um processo de um fundo de pensão e aí trouxe algum estresse ao mercado. Além disso, esse final de semana começa a reunião do G20. Começou hoje, mas de fato as reuniões, o que importa, vai começar pelo final de semana e isso deve trazer alguma volatilidade. Então muita gente reduziu posição aí para não passar o final de semana com posição. Isso acabou impulsionando o índice para o lado negativo. O dólar fechou praticamente estável na casa dos 3,86. Bom, o foco é esse agora dos investidores. Olhar para o G20 e ver o que vai ser o resultado aí. Segunda-feira a gente vai estar analisando isso aí. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado e até mais.